Aham, Vivi Duarte, chama a gang Depois eu te conto, tenho que sair daqui 10 em ponto A vida é uma festa, segue seu baile, eu juro por tudo que depois te encontro Juro pra você que já já tô pronto, cê vai nessa, eu tô com pressa Não se estresse, se eu me entregar, promete não me fazer de tonto Tô indo aí, só me espera um pouco, ontem foi nóis, hoje é nóis de novo Hoje vou passar o dia na sua casa, só me espera na conta do morro Avisa que nóis tá voando baixo e que tá tudo fluindo aos poucos Fala que o fruto da nossa vitória sempre vai ser alimento pra todos Quando ela passa, para a vela, todos os olhares para nela Puxa de canto, tira o do bando, mede o encanto e depois já era Quando ela passa, eu falo nossa, quando ela passa, eu falo gata Vem pra minha casa, eu não sei se cê flagra, eu sou de quebrada, não pega nada Se eu falo no ouvido, eu sei que cê gama, com aquela voz que cê ama Cola comigo que nóis vive aquele clichê do bandido e sua dama Louco perdido em Sodoma, se eu demora você chama Mina em canto geral, postura na rua e chigreza na cama Olha só como ela dança, olha só como balança A melhor parte a gente faz a soz, ela trava e destrava e metralha pro tranca Olha só como ela dança, olha só como balança A melhor parte a gente faz a soz, ela trava e destrava e metralha pro tranca E aí Nivi mano, acabei de sair aqui do bar e tava limpadão Tô sobre ela né, porque você tá ligado, porque é louco Essa mina é demais, não o jeito que faz Não o jeito que senta de frente ou de trás Fogosa demais, eu gosto demais Do jeito que cê gosta quando bota um a mais E você é demais, gostosa demais Pode entrar bem, pode ficar mais Pra mim tanto faz, o que cê gosta mais Conheço um M na rua de trás Você dá papo longo, remarque esse encontro Eu já não fico longe desse seu calor Eu já tô viciado, apaixonado e pronto Eu ia 10 em ponto, mais 10 e meio eu vou Sem dar papo longo, remarque esse encontro Eu já não fico longe desse seu calor Eu já tô viciado, apaixonado e pronto Eu ia 10 em ponto, mais 10 e meio eu vou Ela gosta do meu jeito de bandida Ela diz que quer sentar na minha cara Ela diz que gosta do perigo Gata, hoje cê não volta pra sua casa Ela gosta do meu jeito de bandida Ela diz que quer sentar na minha cara Ela diz que gosta do perigo Gata, hoje cê não volta pra sua casa E nem vai voltar, nem se quiser É por um dia a mais, é minha mulher O que cê quer? Fala pra mim Se dá errado, não é, fica erradinho Vou te esperar, cê quer um verdinho É tapa na raba, tapa no fininho Tô chanadinho e a culpa é sua Olha o movimento quando mexe a bunda Mina, você é demais Ei, olha como cê consegue Ei, ah, o jeito que você me prende Quando eu te pego de frente ou de trás Pode ficar um pouco mais Ei, se quiser outra tem mais Ei, ah, acho que vou me prender Se não for você, não é nunca mais Quando você passa, todo mundo te olha Mas esse corpo só eu posso ver no Gato, cê nem precisa roubar cena Tá ligado que ela já é sua Dei rolê, vim de lá da favela Pra mostrar que favelado ama Acho que já vi esse filme Já sei o nome Ha, vagabundo e dama Já sei o nome Tchau